Boa tarde meus amigos e amigas, vou gravar um pequeno vídeo para vocês aqui, para vocês verem Aqui, quem não conhece, o bairro que eu moro é aqui em Palmeiras, Suzano e vou gravar um pequeno vídeo para vocês, tá bom meus amigos? Uma boa tarde para vocês, Jesus Cristo abençoe vocês todos e derram milhões de bênçãos à família de vocês, beleza? E seu Mário, seu Mário e Dona Neide, um abraço seu Mário e Dona Neide, vou gravar um pouquinho aqui para o senhor Se o senhor gosta desse tipo de conteúdo aqui é um, é, um, é, Rodovia Ribeirão Pires, Suzano Que é aqui, liga a Itibirissala para Suzano, o senhor vai gostar, o senhor conhece Murgi, o senhor conhece mais ou menos o trecho daqui Então seu Mário, vou gravar um pouquinho para o senhor, tá bom? Um abraço, Jesus Cristo abençoe o senhor e a Dona Neide e vamos torcer, o senhor está nas minhas orações O senhor, Jesus Cristo está curando o senhor e o senhor vai ficar bom, tá bom seu Mário? Fica com Deus e acompanhamos a Lagoa, tchau, tchau, vamos acompanhar a Lagoa nesse trecho aqui de Jesus Cristo por aí afora, beleza? Vamos lá meus amigos, um abraço para todos e acompanhamos a Lagoa É isso meus amigos Temperatura agora nesse horário, 16 graus, olha que tá frio, hein? São 14 horas e 38 minutos, 16 graus a temperatura Tá frio, mas tá bom, graças a Deus Não vamos reclamar não, vamos agradecer a Deus, mas o Zé Lagoa fica nervoso Mas, estou no lugar do frio, né? Vamos fazer o que? Curtiu o frio Mas tá gelado, hein? Gelado de verdade 14 graus uma hora dessas, duas horas Pelo amor de Deus, tá frio Mas tá bom Deus manda, nós temos que aguentar Aqui, seu Mário Senhor, seu Mário Ah, que maravilha O senhor gosta desse O senhor gosta do Eu sempre falo a obra da natureza O quadro que Jesus Cristo pinta Que é o pintor que pinta sem defeito É uma maravilha assim, ó E o senhor gosta, sei disso E aliás, um abraço pra todos os inscritos No canal E quem for inscrito, um abraço também Se inscreva no canal Pra ajudar o Zé Lagoa a fazer os conteúdos aí pra vocês Beleza, meus amigos? Inscreva no canal E deixe seu like E compartilhe com seus amigos E ative o sininho Que é pra receber as notificações do O YouTube Beleza, meus amigos? Já manda direto Tudo que eu gravar Já manda direto pra vocês Se são inscritos, tá bom? Vamos acompanhar o Zé Lagoa Nesse mundo de Deus Por aí afora É isso aí Quatro minutos E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E Jesus Cristo abençoe vocês todos. Derrame milhões de bênçãos em toda a sua família. E até o próximo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Jesus Cristo abençoe a todos, tá bom? Até o próximo. Tchau. Tchau.